Boa noite, amigos e amigas, acompanhe Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência, estar estudando bem como contador, como técnico e até porque não como auditor fiscal, onde cai a contabilidade nas provas de concurso público. São vários concursos aí que caem em contabilidade, inclusive na Polícia Federal, e você pode estar estudando aí junto com a gente. Meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade.tv, o e-mail é contabilidade.tv.br, pode estar entrando em contato. Hoje vamos resolver a questão número 1 da primeira prova do ano de 2014, fala sobre controle de estoques, prova aí de bacharel que deu o que falar, né? Para quem fez essa prova aí de 2014, sabe que ela foi bem polêmica. Inclusive a questão número 1, ela veio errada e agora corrigida no gabarito oficial e a gente vai estar revendo aí o que foi feito. Questão número 1. Uma sociedade empresária mantendo seu estoque de produtos para vendas às mercadorias A, B e C. Os valores totais de custo de aquisição, preço de vendas e previsão de gastos com vendas. Para fins de cálculo do valor realizável líquido, na posição D31 de 2 de 2013, estão detalhados a seguir. Aí tem aqui 3 mercadorias, né? Mercadoria A, B e C, né? Com os seus custos de aquisição, o preço de venda e os gastos com vendas. E continuando aqui, né? Considerando o que determina a NBCTG16, né? R1, que significa revisado uma vez, né? Esse R1 que significa isso? Revisado uma vez. Estoques. O saldo da conta estoque de mercadoria, em 31 de 2 de 2013, será a D. Aí tem 4 alternativas, vai da letra A, letra D de dado. Temos que tem 4 alternativas correta. Bom, para estar resolvendo essa questão aqui, temos que estar conhecendo a NBCTG16. Principalmente, isso aqui, né? Que ele fala que os estoques devem ser mensurados, né? Eles devem ser medidos, né? Pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Então, os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável, dos dois o menor. Então, é isso. Sabendo esse conceito, fica fácil estar resolvendo essa questão. Vamos resolver lá juntos. Bom, para facilitar a resolução aqui, eu coloquei do lado esquerdo o enunciado e do lado direito a gente tem a solução. E vamos ver aqui um passo a passo como que resolve ela. Bom, a gente apenas copiou aqui o custo de aquisição, né? Do produto A foi R$420, do produto B foi R$650 e do produto C foi R$900. Aqui, nessa segunda coluna, a gente tem o valor realizável líquido. O que é isso aí, né? O valor realizável líquido é o preço de venda menos o gasto com vendas. Ou seja, é o valor da primeira coluna, né? Por exemplo, qual que é o valor realizável líquido de A? Vai ser R$500,00 do preço de venda menos R$100,00 dos gastos com vendas. Dando aí R$400,00. R$500,00 menos R$100,00, né? Vai dar R$400,00. Então, o valor realizável líquido do produto B também é assim que você faz, né? Você vai pegar o preço de venda, que é R$900,00, menos R$130,00, vai ter que dar R$770,00. Como a gente fez aqui no cálculo, né? R$900,00 do preço de venda menos R$130,00 do gasto com vendas, dá R$770,00. Produto C é igual, né? O processo, você vai pegar R$850,00 do preço de venda menos R$170,00 do gasto com vendas. Então, vamos chegar no nosso valor realizável líquido de R$670,00. E a gente viu lá atrás, né? Como que a gente vai medir o nosso estoque? Como que a gente vai avaliar ele? Como que a gente vai mensurar, né? A palavra dita foi mensurar. A gente vai medir o valor dos nossos estoques da seguinte maneira. Pelo custo de aquisição, né? Ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Então, a gente vai ter que ver aqui, ó. Qual o valor que é o menor aqui para o produto A, né? Respeitando o princípio da prudência, a gente tem que estar avaliando sempre os nossos ativos pelo menor valor quando temos duas alternativas igualmente válidas, como é o caso aqui, né? Segundo o custo de aquisição do produto A, ele vale R$420,00. Porém, o valor realizável líquido, né? Que é o preço de venda menos gasto com vendas, vai dar R$400,00. R$500,00 menos R$100,00 dá R$400,00. Então, a gente vai avaliar o produto A por R$400,00. Então, a gente vai somar R$400,00 aqui, né? Que é o produto A. O produto B, o menor valor, vai ser o de custo de aquisição, que é R$650,00. R$650,00 é menor que R$770,00, né? Ah, Dão de Léo, você tirou R$770,00, né? Torna a repetir. Foi R$900,00 menos R$130,00, né? O preço de venda menos gasto com vendas. Voltando aqui, então, o produto B vai ser avaliado por R$650,00, porque é o menor valor dos dois. E no produto C, segue a mesma regra, a gente vai avaliar ele por R$680,00, né? Ao invés de R$900,00. Onde R$680,00 nada mais é do que preço de venda de R$850,00 do produto C, menos gasto com vendas de R$170,00 do produto C. Vão chegar em R$680,00. Somando aqui, então, os três vão chegar em R$1.730,00, portanto, é o gabarito letra A. Inclusive, é o que eles corrigiram aqui, né? Depois a gente manda recurso, reclamando aí do erro, da correção do gabarito. Agora eles voltaram atrás e corrigiram. Sendo aí o gabarito letra A, que é o correto segundo as normas, NBCTG 16. E se eu não me engano, eles fizeram ali um negócio que eu não entendi direito, né? Da onde que eles tiraram esse fundamento. Mas eles colocaram o seguinte. Eles apenas somaram ali a coluna de curso de aquisição. Eles pegaram R$420,00 mais R$650,00 mais R$900,00, né? Tinha resposta também. Dava a letra D de dado, R$1.970,00. Mas isso aí é errado, né? A gente não avalia assim. Quando você tem duas alternativas igualmente válidas, né? Para avaliar o seu estoque. Você vai utilizar ou o custo de aquisição ou o valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Não pode esquecer disso. Então aí, Fundação Brasileira de Contabilidade, junto com o CFC, acabaram se equivocando nessa questão. Mas depois dos recursos, eles voltaram atrás e corrigiram. Então, bacana, né? Reconhecer o erro. Legal. Então, se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em responder. Também peço que vocês cliquem nesse link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito. Com apenas um clique, você vai ter acesso a várias questões comentadas. Material totalmente grátis para estar se dando para o exame o suficiente, para estar se dando bem na carreira de contador. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Até a próxima. Sucesso aí. Valeu!